Patrícia, os bancos, principalmente os grandes bancos, eles já vêm há algum tempo fazendo a migração para a nuvem. Isso não é nenhuma novidade, mas eles já chegaram agora num estágio mais avançado. Quais são os desafios desses bancos hoje? O desafio principal é continuar nesse processo de modernização, avançar nos canais digitais, avançar em soluções mais ágeis para atendimento aos seus clientes, enquanto se orquestra um pouquinho melhor todas essas nuvens. Porque esse processo, como você bem falou, ele veio acontecendo ao longo do tempo. Nem sempre de maneira tão planejada, às vezes mais acelerada do que o usual. Quando a gente olha hoje para o setor financeiro como um todo, cerca de 80% dessas instituições já utilizam pelo menos uma nuvem. A grande maioria utiliza mais do que uma nuvem. Então, é um processo sem volta, que no nosso entendimento, no melhor cenário, seria, e como o Gartner fala, é o cenário de cloud smart. Então, qual aplicação faz sentido ficar dentro de casa? Uma aplicação de um banco digital, certamente numa nuvem pública. Uma aplicação de RP, considerada dentro de casa ou fora de casa. Então, como construir uma estratégia que não seja cloud first, como se falou há bastante tempo atrás, de colocar tudo na nuvem pública, mas que olhe o que de forma inteligente, de forma smart, como estava te comentando, o Gartner posiciona, faz mais sentido em termos de aplicação. E qual estágio eles estão hoje? Quer dizer, fazendo essa avaliação depois de ter migrado uma parte para a nuvem? Não existe uma fórmula única. Cada um deles, cada setor, porque esse setor tem fintechs, tem grandes bancos, grandes instituições que têm um legado importante para carregar. Então, esse é um desafio. De muitas instituições com um legado, como eu modernizo esse legado, como eu torno ele mais moderno para eventualmente mantê-lo dentro de casa e eventualmente migrar para uma nuvem pública. Isso pode fazer sentido. Então, é o que a gente fala que é uma jornada de transformação. E numa jornada, tem empresas em quaisquer indústrias, e no setor financeiro não é diferente, que estão no momento mais inicial. E tem outras que já migraram completamente. E algumas aplicações já até nasceram na nuvem pública. A gente fala que são aplicações cloud native. Elas já nasceram na nuvem pública e faz sentido elas continuarem lá. Mas o que a gente entende é como avaliar isso de maneira estratégica para você não ficar dependente de uma única nuvem. Para você poder olhar que custos são mais atraentes, qual que é a performance, qual que é a latência, qual que é a disponibilidade, a agilidade, e construir, de fato, uma estratégia combinada que traga o melhor benefício para o setor financeiro. Cada um no seu momento, no seu pace, como diriam os corredores, mas podendo trazer esse benefício para todas as empresas de maneira estruturada. E você mencionou, o setor financeiro é bastante heterogêneo hoje em dia. A gente tem as fintechs, os bancos digitais, e algumas fintechs que já têm a idade para rever esse projeto. Qual é a diferença principal quando você vai fazer isso, trabalhar a nuvem num legado? E o que as fintechs novas ou os bancos digitais que estão nascendo têm optado? Quem tem nascido agora, ou quem está reavaliando a sua estratégia, tem optado para esse cenário multi-cloud. Então, o trabalho consultivo, ele visa justamente acessar as aplicações. Então, vamos dizer que um banco digital nasceu pequenininho, e agora ele avançou grandiosamente. Aquele desafio que ele tinha no início, que numa nuvem pública podia rodar muito bem, era acessível, era barato, tinha um custo razoável, hoje já não faz mais sentido. Então, será que vale eu olhar para uma outra nuvem pública? Será que vale eu construir uma solução de nuvem pública e privada, e que possa acessar esses workloads, essas aplicações, de maneira mais inteligente? Então, é um processo sem fim para as empresas que nasceram na nuvem e já optaram por um cenário de nuvem pública, às empresas que carregam um legado mais significativo. Pode ser que faça sentido modernizar, e essa é uma das nossas frentes estratégicas, que além de multi-cloud, que a gente fala, e da nossa solução de Apex, que é a infraestrutura como serviço, que é a nossa nuvem Dell, como eu estava te comentando, a gente moderniza a infraestrutura do cliente, para quando ele decidir migrar, ele migrar e ter uma estrutura mais eficiente na nuvem, não carregar aquele legado da maneira como é, ou mesmo ter algumas aplicações que são proprietárias de nuvens públicas. A gente conversa com as nuvens públicas, a gente conversa com o mundo on-premise, a gente moderniza soluções de data center para conversar com esses dois mundos, da terra para a nuvem, o ground to cloud, da nuvem para a terra, cloud to ground, de forma a olhar para uma pequena empresa, nesse segmento financeiro ou em qualquer outra indústria, até os grandes bancos que possam ter um legado. E a gente coloca uma camada de segurança que conversa com tudo isso, a gente coloca uma camada de inteligência artificial, seja na construção, na fabricação dos próprios projetos, engenharia dos próprios equipamentos, até colocar servidores mais robustos, soluções de armazenamento mais robustas que suportem clientes rodando inteligência artificial, por exemplo. Então, esse trabalho é o que a gente consegue fazer e é dessa maneira que a gente entende um cenário de multi-cloud mais estratégico, mais organizado, mais smart, como a gente e o Gartner costumam dizer, cloud smart. E para finalizar, qual a etapa da jornada as instituições financeiras estão hoje, nesse caminho que você fala que vai ser para essa multi-cloud inteligente? E olhando para daqui a cinco anos, tudo vai ser multi-cloud? Vai ser um cenário multi-cloud, a gente acredita nisso como estratégia já há bastante tempo, e não só agora que a gente fala de Apex, de infraestrutura como serviço, já de dois anos para cá, mas desde bastante tempo, porque quando você olha para as aplicações, e a gente estava comentando, uma fintech, um branco grande, são necessidades diferentes, são workloads diferentes, são aplicações diferentes. Então, é uma jornada, seria ruim dizer sem fim, porque sem fim no sentido de estar sendo revisitada, todas as instituições financeiras já estão nesse caminho há algum tempo, tem se desafiado, tem revisto, tem olhado para estruturas de finops para poder gerenciar melhor custos, oportunidades, e todos esses desafios. Então, o processo já está bastante avançado, mas ele vai continuar avançando, e ele vai ter que ser revisitado ao longo do tempo, sempre.